Segura, saúde, 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 Saúl, Senhor, é para ele. Mas ele é meu, 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 mas ele é meu. Ele é meu, mas ele é, rebece. Liga, Ele é a. Ele é meu, B säga e inferior. E o Stanford, Se desabora, como se jogue a 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 se E hoje é o que vai ser praça do céu Só um concepia de amanhã E você beber, morrer no maior céu E as amigas, 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 amigas e caminatas Deu a fé, mi infeliz, amigas, doi a mim Eleva-te, jovem-de-va-lo Amém, amém, amém.